Vou fazer a saideira aqui e vou deixar com o normal, viu? Lomba, lomba, hoje eu tô pesadão, carregando vários pés, é tudo que eu sempre quis. Os homens tão tipo bom e a mulher com boca nada vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. E se quiser pode vir, que essa mina tá preparada A novinha estão de parabéns 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 O filho vai, é lindo, gostoso Vai mina, vai É cena, eu fico babando Sofri lá enterrado, fico imaginando A novinha estão de parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto